No final da tarde, início de noite desse sábado, a equipe da Polícia Civil realizou uma mega operação ali no povoado do Bom Princípio, onde foi registrado um crime de homicídio, onde um homem conhecido como companheiro acabou perdendo a vida. A partir daí, a equipe da Polícia Civil começou a fazer buscas naquele povoado, no intuito de tentar capturar o Gilvan Reis, que teria cometido esse crime de homicídio. O mesmo acabou sendo capturado ali mesmo na estrada do povoado do Bom Princípio. E a respeito dessa mega operação, a nossa equipe da TV Difusora acompanhou de perto. Estivemos lá no povoado do Bom Princípio, no momento que o Gilvan acabou sendo preso e também no momento que ele foi apresentado aqui na delegacia. E os detalhes dessa operação você acompanha a partir de agora. Olha só, a equipe da Polícia Civil acabou de capturar aqui o Gilvan. Quer falar o que é que tu matou o companheiro aí? Olha só, o Gilvan nesse exato momento foi capturado, está resistindo aqui à prisão. E a nossa equipe acompanhando toda essa situação aqui no povoado do Bom Princípio. A arma do crime aqui ó, na mão do investigador Eduardo, mostra aí ó, investigador. Essa aí é a arma do crime, que ele teria aí tirado a vida do companheiro. E a nossa equipe acompanhando toda essa situação. Foi capturado aqui o Gilvan, aqui na estrada, já do povoado do Bom Princípio. Olha só, nesse exato momento, a equipe da Polícia Civil chegando aqui na delegacia regional de Bacabal, onde o Gilvan irá ser apresentado aqui pela equipe da Polícia Civil. O mesmo aí que acabou cometendo um crime de homicídio, ali no povoado do Bom Princípio. A nossa equipe está acompanhando aqui toda essa situação, aonde o investigador Eduardo, juntamente com toda a sua equipe, capturou aí o Gilvan, ali na estrada do povoado do Bom Princípio. Olha só o momento que ele vai ser apresentado aqui na delegacia, aonde ele tirou a vida do companheiro a facadas. Vamos aqui acompanhar o momento. Gilvan, fala aí, Gilvan. Você está arrependido aí, Gilvan? Arrependido, Gilvan. O que foi o motivo lá do crime? O motivo do homicídio. Isso, qual foi? Porque ele, nós tínhamos uma discussão e ele foi, disse para mim que ia acabar com a minha vida. Por causa da cerveja, foi? Qual teria sido essa discussão lá, Gilvan? Não, discussão dele mesmo. Não, discussão de nós, não. Pegou o dinheiro lá da cerveja dele? Não. Ele não vende cerveja, ele... Mas diz que ele comprou a cerveja e tu tomou o troco dele. Foi não, sô. E essa discussão? Essa discussão foi essa discussão, porque ele disse que ia cortar a minha cara. Cortar a tua cara, né? Aí ele foi, quando ele levantou o facão para cortar a minha cara, meteu a mão para arrancar o facão. Aí eu não fui lá e esfaqueou ele, né? Aí eu fui mais rápido do que ele. Mais rápido do que ele. Mais rápido do que ele foi. Eu não pensei que eu tinha feito isso, mas eu furei, hein? Tu dá quantas facadas nele lá? Tu tá arrependido? Rapaz! Fala de boa para o Romarinho, vai. Arrependido aí? Deve ter esse assalto que teve lá em São Mateus. Só o momento que ele está saindo aqui da delegacia regional. No fórum lá da cidade de São Mateus? Tu praticou esse assalto lá, Ju? Hein, Juvan? Não. Hein? Vem lá na cidade de São Mateus. Fala de boa para o Romarinho. A casa caiu, Juvan. Fala aí agora aí. Tu correu na polícia ainda, rapaz? Que assalto? Lá em São Língu. Lá em São Mateus, naquele tempo lá. Aquela bronca. Não, eu usei só umas armas aqui. Que roubaram lá no fórum, né? Praticou lá o assalto. Olha só aí, o Juvan sendo apresentado aqui na delegacia regional e a nossa equipe da TV Difusora acompanhando toda essa situação. Aonde o mesmo acabou sendo capturado aí pela equipe da polícia civil, investigador Ítalo e também investigador Eduardo. Capturou aí o Juvan ali na estrada, já do povoado do Bom Princípio. Aonde o mesmo teria cometido o crime de homicídio contra o companheiro. E a nossa equipe vai acompanhar mais informações sobre esse assunto. E a nossa equipe vai acompanhar mais informações sobre esse assunto. E aí